Chegando o sucesso na maneira aí, dois serranos! Choro, magai, num cantão, tô de galtão Chegando o chá, um barro do Vandeirão Chegando o chá, um barro do Vandeirão Choro, magai, num fandango de galpão Eu vim aqui pra cantar um paneirão E ver a prenda, dona do meu coração E ver a prenda, dona do meu coração Eu vim aqui pra cantar um vandeirão Vamos dançar, minha gente, o vandeirão A noite inteira, delegaita e violão A noite inteira, delegaita e violão Vamos dançar, minha gente, o vandeirão Eu quero ver todo mundo no salão Pra ver quem dança mais bonito, o vandeirão Pra ver quem dança mais bonito, o vandeirão Eu quero ver todo mundo no salão E no fim do bairro No fim do bairro, me despeço e vou-me embora A protesito no meu bairro, me despeço e vou-me embora Foi por causa dela que andei fazendo o que não devia Foi por causa dela que andei saindo fora do ar Foi por causa dela que andei bebendo mais da quantia Foi por causa dela que andei querendo até me matar Foi por causa dela que andei faltando nos compromissos Foi por causa dela que andei jogando o dinheiro fora Foi por causa dela que andei no meu serviço Foi por causa dela que meu patrão me mandou embora Por ela fiz tanta coisa que não devia Eu comei cigarro, caí no barco e bebi por cem Mas nem por isso eu admiro que pare nela Vou ficar com ela porque sem ela não sou ninguém Foi por causa dela que andei no meu serviço Foi por causa dela que andei não bebo e nem fumo mais Porque percebi que se continuasse eu a perderia Por causa dela que decidi ser um bom rapaz E me falta pouco pra ser do jeito que ela queria E quando os amigos que nos rodeiam vem perguntar Por qual motivo que decidi mudar tanto assim Eu não me envergonho e logo respondo que foi por ela E que foi com ela que eu aprendi a gostar de mim Por ela fiz tanta coisa que não devia Fumei cigarro, caí no bar e bebi por cem Mas nem por isso eu admiro que falem dela Vou ficar com ela, porque sem ela eu não sou ninguém Estou sofrendo tanto por esse amor Não dá pra segurar essa minha dor As flores que eu mandei pra ela, ela jogou fora A carta que eu escrevi, ela nem respondeu E a mensagem que eu mandei pra ela, ela apagou E o telefone, ela não atende quando sabe que sou eu No bar da esquina, vou afogar a minha dor Vou beber pinga pra acalmar meu coração Estou sofrendo tanto por esse amor Estou sofrendo tanto por esse amor Estou sofrendo tanto por esse amor E a carta que eu mandei pra acalmar meu coração E a mensagem que eu mandei pra ela, ela apagou E o telefone, ela não atende quando sabe que sou eu No bar da esquina, vou afogar a minha dor Oh, bebê pinga pra acalmar meu coração Que povo animado, que festa bonita, que baile bacana Amém